Música Que Deus os abençoe Em nome do Senhor Jesus Cristo Sabendo que a Bíblia fala que Reis e profetas desejaram viver nesse tempo Nascer nessa geração Para conhecer o que nós conhecemos E captar o que nós estamos captando Muitos profetas Profetizavam, falavam de coisas que não entendiam Mas O aprovo de Deus a nosso respeito Nos escolheu para essa era Preparou nosso coração para crer em sua palavra Para poder captar Além de ser uma era negra Uma era de incredulidade Nós somos tirados dentro da era Para o corpo de Cristo Para poder amar sua palavra E crer no que está escrito É um grande privilégio Nós nunca devemos nos esquecer disso O que Deus tem feito por nós Amém? Ele poderia simplesmente ter nos enchido de bênção Ter nos enchido a boca de pão E de bens E tudo bem E nós acharíamos que nós estaríamos sendo cuidados por Deus E abençoado Como Israel foi no deserto E no final Deus estava os matando A roupa não gastava O sapato não gastava A codorniza aparecia no arraial no entardecer Colou de fogo de noite A nuvem os protegia de dia E Deus estava irado com aquele povo Por causa da sua incredulidade Ter rejeitado o melhor de Deus Bom, você Deus Te cuidou de ti Nós não temos saltado nada E acima de tudo Deus tem nos predestinado para filhos de adoção Segundo o beneplato de sua vontade Segundo o propósito Você pode olhar na Bíblia E ver que você é daquela espécie Que estava lá no IJ 38 Que como cantamos Onde estava tu quando eu fundava a terra Fazemos saber Deus está fazendo nós nos lembrar De coisas que nós tínhamos com ele Antes da fundação do mundo Até aqui Até antes do profeta vir à terra O único que sabia Quem era Era o próprio Jesus Que Jesus ele fala em São João 17 Verso 5 ele fala Pai, glorifica-me tu Com aquela glória que eu tinha Contigo Desde antes da fundação do mundo E Jesus também Em São João 15 No finalzinho No último versículo Ele fala Vocês estavam comigo Ele fala para os seus apóstolos Vocês estavam comigo desde o princípio E talvez eles não entenderam aquilo Mas agora nós podemos olhar De uma maneira tão clara Deus juntando toda a palavra Abrindo o nosso entendimento A trombeta dos sete mãos suou Tirou a nossa ignorância Então nós não temos desculpa Se tem um povo que não tem desculpa Somos nós Nós não temos nenhuma desculpa para dar Nós só temos dívidas Para com ele Em gratidão E amor E sinceridade E em fé Amá-lo acima de todas as coisas Colocá-lo acima de todas as coisas Em primeiro lugar Idolatria não é se curvar Apenas um santo Imagem Idolatria É tudo aquilo que nós colocamos Em primeiro lugar Na frente de Deus Isso é idolatria Nós possamos estar completamente Livre disso Jó tinha um problema Jó Ele Os bens que Deus tinha dado Para ele Era o problema dele Era um filho de Deus Um eleito Um profeta E ele tinha Os bens que Deus tinha dado Para ele Os filhos Eram o problema Deus teve que criar situações Tirar tudo dele Levar Jó A colocar apenas Deus Na frente Jó tinha um problema A Deus O que ele tinha Depois vinha Jó Aquilo estava entre Deus e ele Eu já expliquei um disso para vocês Depois que Jó Passou toda aquela situação Teve aquela experiência Com o torvelinho O rodemoinho Com a coluna de fogo Jó Pôde ter em dobro Só que ele botou tudo para trás Era Deus E os bens atrás dele Amém? Então agora Ele não tinha mais nenhuma preocupação Deus Não tinha nada interferindo A adoração de Jó Não tinha filha interferindo Não tinha vaca interferindo Não tinha jumenta interferindo Não tinha mulher interferindo Não tinha nada Era só Jó E Deus E para trás estava tudo aqui Deus podia dar tudo em dobro Quadriplicar os bens dele Que aquilo não ia atrapalhar mais ele Amém? Que Deus nos ajude A escritura que eu quero usar Nesta noite Está em Juízes Capítulo 16 Verso 23 Eu só quero Dar um aviso aqui Para os irmãos É a respeito Do nosso estacionamento No domingo Aconteceu uma fatalidade ali Os irmãozinhos Alguns vinham Estacionando o carro Na rua principal aqui E a rua principal aqui Depois que foi assaltada Vocês sabem que Virou uma pista de corrida Para alguns empolgados Então Houve uma fatalidade Alguém passou ali Bateu no carro do Mons Pedido Causou um bom dano E Se ausentou Fugiu E nem deu satisfação Então Para nós evitarmos isso Inclusive nós estamos nos preparando A gente faz uma vacinada Para pedir lombadas Aqui para a prefeitura Está duas lombadas Uma antes Uma depois Vamos também falar Que os moradores da rua Para que isso seja feito Então nós vamos evitar De estacionar Na rua principal aqui Vamos usar o pátio da igreja Se não der Vamos estacionar A lateral aqui Nesse lado aqui Da zero grau Certo? E O irmão Rosimar Estava vendo aqui agora Nós vamos também Quando nós formos estacionar No pátio Vamos sempre estacionar de ré Vamos estacionar de ré Os primeiros que chegam Estacionam de ré Chegam perto da parede da igreja Os outros vêm atrás Dá para botar duas fileiras de carro Bastante carro aqui Nesse lado aqui E o que não der Nós vamos usar mais Essas laterais aqui Que são ruas Que não há tanto abuso De velocidade Então vamos atentar para isso Correto? E também fica até bom Estacionar de ré Porque todos saem de frente E não tem perigo De estar uma criança por trás E você não vê Isso evita acidente Evita transtornos Certo? É lógico que os pais Também vão ficar de olho Nas crianças Para não ficar correndo Entre os carros Para não aparecer Carro arranhado Nós já tivemos Desabores com isso também Certo? Então isso é Para melhor É nós Poder agir Da melhor maneira Para que ninguém venha Depois de sair do culto Chega lá O carro está amassado E ficar triste Porque dá oportunidade Para o espírito Fazer isso Certo? Eu tenho uma notícia boa A pequena Esther já saiu do hospital Ela Ela e a irmã A irmã Alice Saíram A irmã Alice A irmã A Esther já saiu A Esther era Do irmão Everton Foi apresentada A pequena Alice Desconfusão aqui gente Aqui na Alice Que estava hospitalizada Ela já está em casa Com sua mãe Com sua família Nós Damos graças a Deus Está bem? O Senhor Essas coisas acontecem Para a gente orar mais Para a gente buscar mais O Senhor Se colocar mais Na brecha Uns pelos outros É colocar mais Os sentimentos Sacerdotal em cena Eu peço também Que vocês continuem Orando por nossa viagem Estaremos viajando Estaremos viajando Quinta-feira Lembre-se de colocar Em oração Também os cultos Final de semana aqui Tudo seja dirigido Pelo Espírito Certo? Vamos Nos colocar de pé Vamos ler a Bíblia Nós tiramos Uma pequena meditação Para nós Vimos orar Com mais Mais inspiração No coração Meditando na palavra De Deus Um culto como esse A gente deixa as coisas Que lá fora ficam E vamos nos concentrar Depois do dia de trabalho De lutas De tantas coisas Que vem muitas vezes Perturbar E coisas Preocupações Você poder se esvaziar Completamente E entrar no Espírito Para poder orar E se consagrar E interceder Agradecer a Deus Entrar em sua presença Estar completamente Despojado De qualquer coisa Ou qualquer pensamento Que venha perturbar A ponto de você Vim aqui Orar E não saber O que falou Você está Completamente Esvaziado De tudo Amém? Para aquela oração Sair Como a Bíblia fala Gostoso Gostosa E você sentir A presença De Deus Uma conexão Forte Aqui está Um quadro De sanção Em juízes É quando Sanção Ora A Deus O profeta Prega uma mensagem Titulada nisso Somente uma vez mais Ele também Pregou sobre esse quadro Uma igreja Enganada pelo mundo Mostrando sanção Como o tipo da igreja Que foi enganada Por Dalila O sistema denominacional Enganado por Jezabel E o profeta Ainda prega essa mensagem Somente uma vez mais Ainda mostrando Esse quadro De como os pentecostais Estavam caídos Com aquele sistema Naqueles dias já Então hoje O que nós vemos É só apenas um resultado O mundo denominacional Está esbagaçado Você não Você olha Você não vê mais nada Do real pentecostalismo Você vê só Política E espírito religioso Apenas Não sobrou nada Um sistema morto A onda a vida Já saiu de lá Faz tempo Mas tudo isso serve De nós para um alerta Para que nós não venhamos Nunca baixar a guarda Mas deixar o espírito entrar E nunca baixar a guarda Para essa serpente Juízo 16 Verso 23 Lemos a Bíblia então Então Os príncipes dos filhos teus Se ajuntaram Para oferecer um grande sacrifício Ao seu Deus D'água Para E para se alegrarem E diziam Nosso Deus Nos entregou Nas mãos A sanção Nosso inimigo E semelhantemente Vendo o povo Ele nunca viu Os filhos teus Adorar Outro deus A não ser D'água Sabiam Que Deus Israel Era Deus Que a arca Era poderosa Mas eles nunca Se cruvaram A outros deuses A não ser A seus deuses Eles eram Muito fiel A isso Se eles se converterem Seriam Bom crente Certo Tem 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 pessoas Que tem Doutrinas Erradas E adoram De uma maneira Errada Se eles um dia Vêm se converter Você olha para a pessoa Esse camarado Se converter Vai dar um bom cristão Porque ele é decidido Naquilo que ele faz Ele não fica variando Ou claudicando Entre um pensamento E o outro Uma hora está aqui Outra hora ali Não Ele tem convicção Daquilo Que ele quer Mesmo tendo errado Por isso que o profeta Falou Se você for fazer uma coisa Faça o melhor Faça o melhor Ele falou Se você É um vagabundo Seja o melhor vagabundo Da cidade Não trabalhe Nenhum dia por semana Então Se seja um idólatra Seja um bom idólatra Agora se você É um cristão chamado Não brinco isso Seja fiel A palavra Então Esses aqui Realmente estavam Numa festa Sansão Era o inimigo deles Só que eles não sabiam Que quem tinha dado Sansão Na mão deles Não era o Dagon Foi o próprio Deus Que entregou Porque Deus precisava Deus queria uma oportunidade Contra os filisteus Deus também queria Moldar Sansão Deus queria deixar O livro escrito Para nós Deus queria nos ensinar Até hoje A palavra é infinita A palavra é imutável A palavra não tem princípio E não tem fim A palavra é Deus E nós sabemos Que esse caso De sanção Se repete a cada dia Na vida dos cristãos Como o caso De Esther Amém Verso 25 E sucedeu E sucedeu que Alegrando-se O coração Disseram Chamai a sanção Para que brinquem Brinquem diante de nós E chamaram a sanção Do cárcere E brincou diante deles E fizeram-nos Estar em pé Entre as colunas Vamos brincar E fizeram ele de palhaço Empurrava para um lado Empurrava para o outro E Deus nunca fez palhaçada Para ninguém Deus Ele estava Jesus nunca fez palhaçada Para ninguém Jesus Eles pediam para ele fazer showzinho Ele nunca fez showzinho Ele mandava o demônio sair E acabou-se Correto? Ah transforma essa água em vinho Ele nunca fez show para ninguém E aqui eles estavam fazendo Chacota de sanção Então Disse sanção ao moço Que tinha pela Que o tinha pela mão Guia-me Para que apalpe as colunas Em que sustém a casa Para que me encoste a elas Na primeira empreitada Na primeira cavalgada Sanção era guiado pelos olhos E aqui ele teve os olhos arrancados Ele era guiado pelos olhos Eu já mostramos isso aqui E os olhos foram arrancados Se você for encontrar Em Juízes 14.3 Em Juízes 14.7 Sanção tinha um problema sério Com os olhos Ele desceu Intimina Os filisteus E ele botou os olhos Numa mulher filisteia E pediu para o seu pai Ir lá tomá-la por mulher Porque ele falou para o seu pai assim Ele falou duas vezes Ela me agrada aos olhos Ela me agrada aos olhos Ele começou a botar os olhos Em coisas Que não agradavam a Deus Então o problema dele Era os olhos Qual o teu problema? Qual o problema do fulano? Do beltrano? Então nós temos que saber Qual que é o nosso problema Sabendo que Deus vai tratar Naquele problema Vai tirar aquilo fora Porque Deus não quer Que nada venha tirar A sua atenção E ele Por isso que ele pega Aquela mulher de Apocalipse 12 E a leva para um deserto Eu já mostrei isso para vocês Ele a leva para um deserto Para que você fique apenas Focado no que está escrito Um deserto o que que é? Não tem shopping Não tem nada para te extrair Não tem construção É só você e Deus Por isso que ele levava Os profetas para o deserto Porque lá não tinha nada Que tirava atração Dos profetas Era só eles e Deus Eles olhavam para um lado areia Olhavam para o outro monte de areia Dunas E a luz aparecia sobre eles E ali eles tinham comunhão com Deus Deus está nos levando para um lugar Para uma posição Que nada mais vai nos atrair Então Deus arrancou os olhos de Sansão Permitiu que arrancasse os olhos de Sansão Ele nunca mais ia olhar para uma mulher Ou olhar para qualquer coisa Ela me agrada os olhos Aquela coisa me agrada os olhos Aquele carro me agrada os olhos Aquela casa me agrada os olhos Sansão não tinha mais olhos Agora ele só tinha um meio de comunicação Entre ele e Deus A sua alma O seu coração Estava inteiramente ligado com a palavra Então ele agora estava em condição de ser guiado Primeiro estágio ele estava sendo guiado pelos olhos Deus permitiu que fosse arrancado os olhos E ele foi chacoteado Foi levado para a masmorra Empurrava o moinho Moendo o grão E um dia eu ouvi um homem falar uma vez Que Sansão tinha duas moendas Uma por fora E uma por dentro A por fora ele empurrava Para o meu trigo Para o filisteu E por dentro Ele se lembrava De quanto poder que ele tinha Quanto ele era poderoso Ele se lembrava Quando ele rasgou o leão no meio Ele se lembrava Quando matou com a queixada Mil filisteu Ele se lembrava Quando pegou as portas de bronze De Gaza E carregou nas costas E subiu a montanha Com ela nas costas E ele ficava louco Como que esse baixinho Pode fazer isso O Vombrana fala Que Sansão tinha um metro e cinquenta Mais ou menos E ele era muito magrincelinho Porque se fosse Eles vão fazer Filme de Sansão Pegue os grandão lá Que eles fortão Não, não, não O Vombrana fala Tira isso da tua cabeça Tira isso da tua cabeça Sansão tinha mais ou menos Um metro e cinquenta Um as sete trânsito pendurada Na cabeça Magrecelo Porque não era o poder do homem Era o poder de Deus Quando o Espírito Santo tomava Ele arrebentava tudo Porque não era seus músculos Sansão não era musculoso Sansão não foi para a academia Sansão não tomou complexo vitamínico Para ficar forte Sansão tinha uma unção Sansão tinha uma unção Do Deus Todo-Poderoso Não era os cabelos de Sansão Que lhe dava força Era a obediência A palavra Você pode ver isso? Então aquilo que estava Atrapalhando Sansão Deus mandou arrancar Agora Ele era guiado Pelo novo ministério Um novo ministério O menininho estava guiando ele Para um lado e para o outro Um homem poderoso Agora guiado Um homem poderoso Agora algo tão simples Tão sensível Guiava para um lado E para o outro Ele dependia Daquela Que ele guia Senhor Jesus Que o teu Espírito Venha nos tomar Nesta noite Mais uma vez Uma vez mais E venha abençoar O coração De teus filhos Nesta noite Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Pode tomar os seus assentos Rapidamente irmãos E o profeta mostra Que ele teve Os seus cabelos cortados Arrancados De sua cabeça Tirados Teve os seus olhos Arrancados Mas Depois um chumaço De cabelo Começou a crescer E agora estava sendo Guiado pelo novo ministério Não mais pelos olhos Nós sabemos Que isso é o tipo Da igreja Os nossos olhos Era o profeta Foi arrancado De nós Foi tirado Tudo Que ele tinha pregado As denominações Tentaram apagar O seu nome Tentaram apagar Sua fama E hoje você pergunta Para os denominacionais Aqueles que patrocinaram Os filhos daqueles Os netos daqueles Que patrocinaram A campanha do sétimo anjo Eles não sabem nada A única coisa Que eles sabem Se sabem alguma coisa É falar mal Mas para você Deus guardou Outra coisa E observe Agora Sansão Está na sua Segunda cavalgada O corpo de Cristo Está na sua Segunda cavalgada Sem os olhos Sem os olhos Sem o profeta Mas agora O chumaço de cabelo As sete tranças Os sete selos Voltou Começaram a crescer Disse o profeta E olha o que isso Trará Então Uma vez mais Agora na segunda Cavalgada Sansão Podia Usar Todo o seu poder E agora Ele Vai ter uma Experiência Do novo nascimento Ele vai ter uma Experiência Do novo nascimento Ele era muito Tempo crente Deus o tomava Deus o usava Mas ele nunca Tinha sido convertido Mas quando Ele clama Uma vez mais E ele não pede Senhor Deixa eu matar Meus inimigos Ele vai falar Que eu morra Morra eu Com meus inimigos Quem são Os filisteus Quem são Os amorreu Quem são Os jebuzeus Quem são Os eus Se você for chegar Em Canaã Tinha sete povos Todos eles Terminavam com eu 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 Deus Tem nos mandado Para nós Através da mensagem Do sétimo anjo A estatura Do varão perfeito Mas o profeta Mostra que Maria Madalena Ela tinha a estatura Do varão imperfeito Ela tinha sete espíritos Sete espíritos Sete eu Essa estatura Do varão imperfeito Que nós recebemos No novo nascimento Esses são os nossos inimigos O profeta mostra Maria Madalena Pergunta e resposta Sobre Gênesis Que ela tinha Esses inimigos Na carne dela Sete espíritos Mas depois que Jesus Expulsou aquilo A experiência que ela teve Com as pedras Com seus inimigos Jogaram ela aos pés do Senhor Ela nasceu de novo Teve aquela experiência Ela ouviu o poder Da palavra falada Vai e não peques mais Então ela Ela pôde Ter aqueles espíritos Esvaziados Daqueles sete demônios Daquela estatura Imperfeita Sete estatura Então ela pôde receber A estatura do cordeiro Agora onde ela podia Caminhar Na crucificação Ela Ela se batia Contra os romanos O que fez ele? O que fez ele? Culpa ele teve E eles bofeteavam ela E jogavam ela Ela caia E pulavam em pé Tentando ajudar o seu Senhor Um quadro que mudou Bastante Do que ela era Para o que ela estava sendo Agora Diante de Deus No Calvário Que experiência Ela tinha tido Eu creio que ela era Uma daquelas Que subiram no cenáculo alto Para ser cheia Do Espírito Santo Porque ela já tinha tido A experiência Do novo nascimento Quando chegou A presença de Deus Isso é É a experiência Que cada cristão Tem que ter Lembre-se Tudo isso está escrito Com um único propósito Para que você chegasse Nesse dia Pudesse olhar Essas coisas E lutar Contra os teus erros E lutar Contra os teus filisteus Lutar Contra os teus inimigos Matar Senhor Que eu morra Eu com os meus inimigos Que a velha natureza Morra completamente Senhor Enterrada E uma nova criatura Gerada da palavra Filho de Deus Que essa Estatura do varão perfeito Que vem pelo primeiro nascimento Não tenha mais força Na tua vida Mas agora Essa estatura do varão perfeito Que vem pela semente A palavra original Possa crescer E tomar controle Porque nascemos Nesse reino Como meninos Então Diz Sansão ao moço Verso 26 Que o tinha pela mão Guia-me Para que eu apape As colunas Em que sustenha a casa Para que me encoste A elas Ora Estava a casa Cheia de homens E mulheres E também ali Estavam todos os príncipes Dos filisteus Sob o telhado E havia alguns Três mil homens E mulheres Que estavam Vendo brincar Sansão Então Sansão Chamou ao Senhor E disse Senhor Jeová Peço-te que te lembres De mim Esforça-me Agora Só esta vez Ó Deus Para que De uma vez Me vingue Dos filisteus Pelos meus dois olhos E abraçou-se Pois Sansão Com as duas colunas Do meio Em que Se sustinha A casa E arrimou-se Sob elas Com sua mão direita Numa E a mão esquerda Na outra E disse Sansão Morra eu Com os Filisteus Morra eu Com o sentido Dos olhos Morra eu Com o olfato Morra eu Com a audição Morra eu Com a visão Morra eu Com o tato Morra eu Com o paladar Morra eu Com a consciência Morra eu Com a imaginação Morra eu Com a razão Morra eu Com o afeto Morra eu Com a memória Esses inimigos Que tanto Nos assolam Para que então A fé Cresça E estabeleça A estatura Do varão Perfeito Para que agora Nenhuma coisa Mais atraia Os teus olhos Ele disse Toma-me Aquela mulher Porque ela Muito agrada Meus olhos Amém E disse Sansão Morra eu Com os filhos Teus E inclinou-se Com força E a casa Caiu Sobre os príncipes Sobre todo o povo Que nela havia E foram mais Dos mortos Que matou Na sua morte Do que que mataram Em sua vida Então seus irmãos Desceram E toda a casa De seu pai E tomaram E subiram com ele E sepultaram Em Zorá Em Estal No sepulcro De Manoá Seu pai E julgou ele Israel Vinte anos Nessa mensagem O profeta fala Note Sansão orou Corretamente A partir do parágrafo Cento e oito Sansão orou Senhor Permita-me morrer Com o meu inimigo Quando ele Percebeu O que estava acontecendo Ao seu redor Seus olhos Foram arrancados Sua força Tinha se ido Seu companheirismo Tinha se ido Mas havia Uma possibilidade De que Uma reunião De oração Poderia Fascar Isso novamente Vê Então ele orou Novamente Permita-me morrer Com o inimigo Você deve morrer Com o seu inimigo Isso é correto Você deve morrer Para o inimigo Que te colocou Nessa condição Isso é correto Sansão estava Desejando pagar O preço Para conseguir O poder De Deus Sobre ele Novamente Tem um preço? Tem Ele viu Ele viu Para o que Ele foi levantado Para fazer Não para ser Um homem Espetáculo Mas para ser Um servo De modo Que o poder De Deus Pudesse fluir Através dele Estamos Milhões De vezes Mais forte Do que Estamos Mas o poder Igreja forte Muitos membros Fama Dinheiro Ou a igreja Rica Mas no poder De Deus Raquíticos Mortos Aonde tem que estar O nosso poder? No poder Da palavra No poder Do espírito No poder Da oração Não o poder Da oração No poder Da consagração É aí que tem que Habitar o poder Da igreja Não em muitos Membros Se Deus É Deus que acrescenta Aqueles que iam De ser salvos Nós não estamos Nós não buscamos Correndo Encher igreja Não É Deus que acrescenta Nós queremos Que seja desta forma Porque muitas vezes O patrônio enche a igreja De pessoas de credo De qualquer maneira Sem dar a eles Uma verdadeira experiência E depois ele fica Rebolando na mão deles Porque ele tem que Obedecer a igreja Senão a igreja Manda ele embora Não são gente espirituais São carnais E ele tem que estar Rebolando de lá e para cá Na mão da mulher Um homem Mandado pela mulher Isso também É pastor e igreja E isso tem acontecido Também no povo Da mensagem Onde o pastor Não pode pregar O que ele quer Ele criou isso Ele conhecia Sua força Desviada Embora tudo isso Tudo estivesse ali O grande regime Que ele sempre foi Ele estava ali Mas sua força Desviada Não podia ser páreo Para o desafio Da hora E a igreja Sabe disso também O evangelista Sabia disso Quando aquele Malmetano Desafiou Sua força Intelectual Não é páreo Para o desafio Da hora Está se referindo A Billy Graham Quando os malmetanos Desafiaram ele Ele botou a violinha Ele sabia Que ele não tinha Força Para aquilo lá Porque o demônio Está solto entre eles Com poderes Que nada pode O usar A desafiar Exceto o Espírito De Deus Todo poderoso Quando está Na palavra Feita a carne E isso Vai ficar Cada vez pior Constantemente pior Não pode ter um demônio E Deus Na mesma carne Ou Satanás Está Ou Deus Está ali encarnado Nós temos que ter Consciência disso Não é mais Deus E mais um espaço Para Satanás Ou para qualquer espírito Não É somente Deus Por isso que Quando Deus toma o homem E o batiza Com o Espírito Santo E enche com o amor divino Aquele homem Ele é especificamente Separado Para Deus A mulher Especificamente Separada Para Deus Deus pode chegar Nela A hora que ele quer Deus pode chegar Nela A hora que ele quer Deus não precisa Bater na porta Oh Tem um espaço Para mim Tem um tempinho Posso marcar Uma hora contigo É muito Não Eu estou com a agenda Cheia Ou você está Estritamente Separado Esperando A vontade do Senhor A disposição Do meu Senhor Orando Buscando Fazendo sua obra Preocupado com seus negócios E o anjo E o anjo do Senhor Pode te visitar A hora que ele quiser Em casa No trabalho Na igreja Dormindo Bota você Para levantar de joelho Para orar Para interceder Para os seus filhos Isso Isso vai ficar Cada vez pior Constantemente pior Ele sabia Que ele era Insuficiente Ele não poderia Fazer isso E ele sabia O que aconteceria Se Deus Respondesse Sua oração Quando ele falou Aquilo Ele sabia O que ia acontecer Se Deus Respondesse Só que ele Estava decidido A entregar-se Totalmente Entregar-se A Deus Porque muitas vezes O camarada Pode pedir uma coisa Mas não pede Com muita firmeza Porque ele sabe Se Deus cumprir Se Deus cumprir Será que realmente Ele tem Ele tem cacife Para pagar o preço Se não vai ficar Igual o rapaz Da duas namoradas O cavalo Quer ir para um lado Ele quer ir Deus quer ir para um lado Não Nessas horas Nós não podemos Brincar mais Nós temos que ter Convicção Que você quer Senhor Enche a minha esposa Com o Espírito Santo Será que você realmente Quer uma mulher Cheia do Espírito Santo? Senhor Que o meu esposo Seja um homem cheio Do Espírito Santo Você o quer Cheio do Espírito Santo Mendo Ó Deus Ó igreja Você está desejando isso? Permita-me morrer Com os demais Que o meu nome Como reverendo Doutor O que quer que seja Pereça Ó Deus Apenas deime novamente Apenas envie Sobre mim novamente Aquele glorioso poder Que caiu No dia do Pentecoste Aleluia Que possa enfrentar O desafio desta hora Em face Veja Em face do comunismo Ou qualquer coisa Que se levantar Permita-me morrer Senhor com eles Há uma possibilidade Você sabe Sabe de uma coisa? Sobre tal confissão Os filisteus Eles estavam muito bêbados Para notar O que eles estavam fazendo Eles nem olharam Nem observaram Que já tinha um chumaço Uma trança crescida Eles nem observaram isso Eles nem observaram Que sanção naquela hora Estavam tendo comunhão Novamente com o seu Deus O Senhor tinha entrado em cena A unção tinha descido Ele tinha se conectado Novamente E você vai ver Que era tempo Da colheita Era tempo Da ceifa Era tempo Era tempo de ceifar Aleluia Era tempo Da ceifa Eles estavam bêbados Para notar O que eles estavam fazendo De repente Quando ele viu Que havia uma possibilidade Ele virou Sua cabeça ao céu E as lágrimas Correram Dos buracos Dos seus olhos Cegados E ele começou A mover seus hábios Lágrimas Caindo do rosto Do seu rosto Eles não estavam notando Eles estavam culpados De mais Zombando dele Ele queria a palavra De Deus E Deus Real e verdadeiro Para vir em cena Uma vez mais Ele queria esse Deus Ele tinha falado Com ele Ele sabia Que tinha Ele tinha falhado Com ele Ele sabia Que tinha falhado Com ele Mas ele queria Ver o Deus vivo Vivendo ali Para provar Aquela Jezabel Adornada Que ele ainda Era Deus Ele estava A par do que aconteceria Se Deus respondesse Sua oração Mas ele estava Pronto para morrer De fato É isso que você quer? É isso que temos que fazer Apronte-se Tome uma decisão Feche os olhos Deixe suas afeições Não altere a palavra de Deus A seu favor Ajuste-se você mesmo A sua palavra Não minha vontade Tua vontade seja feita Senhor Não o que eu penso Acerca disso É o que tu disseste Acerca disso Isto é correto O que fez ele chorar? Senhor Disse garoto Coloque Uma das minhas mãos Sob esta coluna Agora ele podia estar Entregue na mão Daquele novo ministério Deixa eu parar Exatamente Onde o Senhor Quer que eu pare Senhor Deixa eu botar Minhas mãos Exatamente Onde que eu preciso Botar Senhor Deixa o Senhor Botar meus olhos Aonde que o Senhor Quer que eu fique parado Senhor É nessa posição O Senhor conduz As minhas mãos O Senhor conduz Os meus passos O Senhor conduz As minhas orações Não sou eu mais Que viva o Senhor Mas que tu possa Viver em mim Senhor E ele estava Inteiramente dependendo De algo tão fraquinho Tão sigiloso Tão simples O meninozinho Agora conduzindo Aquele poderoso Sansão Estava inteiramente dependendo De um ministério Para guiar Não um homem Cheio de razão Não um homem Grande Fabuloso Não um homem Famoso Não um homem Jequitancioso Mas um homem Completamente Entregue Na mão do Senhor Para que Deus Pudesse agir Da maneira Que quisesse Com ele Aleluia Veja É possível Colocar minhas mãos Sobre a coluna Oh que coisa Guie minha coluna Que segura isso Porque eu quero Descansar minhas mãos Estou cansado Fui zombado O tempo suficiente Oh que coisa Eu sei Senhor Que custará Eu sei o que custará Mas talvez Tu o farás Há uma possibilidade Tu és cheio De misericórdia Tenho falhado Contigo Senhor Isso deveria ser O clamor Da igreja Esta noite Garoto Você colocarias A minha mão Sobre uma coluna Sim A minha mão Sobre a outra coluna Sim Minhas mãos Estão colocadas Corretamente Sim Elas estão E ele começou A orar E ele disse Senhor Vingue os meus olhos Em outras palavras Eu tenho errado Mas apenas Uma vez mais Senhor Uma vez mais Oh Se isso pudesse Apenas ser o objetivo De mover Pentecostal Apenas ser o objetivo De mover pentecostal Nesta noite Eu estou desejando Esquecer acerca De que se estou Neste caminho Ou unidade Ou dualidade Ou trindade Não me interessa Eu estou desejando Esquecer acerca Dessas coisas mundanas E tudo mais Apenas uma vez mais Senhor Uma vez mais Tire-me desse credo Dessa coisa Que eu estou atado Uma vez mais Senhor Uma vez mais Permita-me ver A aparição De Jesus Cristo O mesmo ontem Hoje Eternamente Uma vez mais Senhor Uma vez mais A igreja Clamaria isso Embora Tenha estado Cegado Dessas coisas Cegado De seus irmãos E de suas ideias Apenas tome a ideia De Deus E você não terá Que discutir Sobre isso Uma vez mais Senhor Uma vez mais Senhor Então ali Estava aquela Grande estrutura De corpo Sem poder Sem ajuda De repente Ele começa A sentir algo Acontecendo Cada fibra Do seu corpo Começa a se encher Do poder de Deus Oh Se a igreja Pudesse apenas Conseguir isso Novamente E todos Veja E todos Desde o pregador Ao diácono Ao leigo Cada fibra E cada membro Do corpo Se enchesse Com o poder de Deus Aqueles grandes músculos Se esticaram E ele esmagou Isso conjuntamente Permita-me morrer Com eles Senhor Permita-me morrer Com eles Tu levantaste Para destruir isso Tu me levantaste Para destruir isso Agora Eu tenho Me edificar Ao redor Disso Permita-me destruir A mim mesmo Com isto Minha reputação Ou o que quer Que seja Permita-me destruir Isso Mas eu quero Ver o poder De Deus Novamente Sempre quando O poder de Deus Entra As paredes Que estão Construídas Ao seu redor Caem Suas paredes De nome nacional Serão esmagadas E Deus E Deus Será conhecido Novamente Ele é o mesmo Ontem E hoje Eternamente Cada fibra Sua Se enchendo Com o Espírito Santo Cada músculo Preenchido Cada pedacinho De seu corpo Simplesmente Preenchido Com o Espírito Santo Aquela foi a maior Vitória De sanção Oh igreja Do Deus vivo Eu vou omitir O resto De minhas Anotações Para dizer Esta coisa Porque Não nós Você está pronto Assembleia de Deus Você está pronto Você está pronto Igreja unida Você está pronto Unicista Trinitariano O que você for Você está pronto Igreja de Deus Vocês estão prontos Todos os demais De Deus De nome nacional Para esquecer Essa tolice E coisas Que você tem feito Ó Olhe onde vocês Tem levado as pessoas Dessa noite Em que tipo de condição Estão Ó Deus Derrubemos a parede Vocês estão prontos Irmãos amados Aqui Uma vez mais Senhor Não me importo Estamos no fim do tempo Gente Não resta muito mais É melhor Estamos gritando É melhor Estarmos gritando Agora mesmo Chorando uma vez mais Senhor Uma vez mais Apenas Esta vez mais No fim do mundo Permita a sua força Encher cada fibra Minha Vou me livrar De todas essas coisas Cartões de companheirismo E bispo E denominações E tudo mais Não significa nada Para mim Eu quero A ti Senhor Mais do que Qualquer coisa Vamos pensar nisso Enquanto inclinamos Nossas cabeças Vamos nos colocar de pé Enquanto inclinamos Nossas cabeças Eu estou impelido A fazer isso Uma vez mais Senhor Todos sinceramente Reverentemente Apenas tão reverente Quanto possa estar Apenas tenha fé E lá em seu coração Diga Uma vez mais Senhor Aleluia Com este Empeçamento Nesta noite Nós vamos vir ao otário Aqui Você sabe o que tem Que morrer em ti Você sabe o que Que precisa ser destruído Você sabe o que Que atrapalha a Deus Cada um de nós Sabemos o que Nós mais precisamos Amém Não precisa nenhum Aqui dizer ou apontar Não A melhor coisa É quando nós podemos Ter a nossa autocrítica Poder chegar aqui E dizer uma vez mais Senhor Eu quero sentir O teu poder Eu quero sentir A unção Do poder de Deus Na minha vida Para que os meus inimigos Caiam por terra morto Eu posso olhar Para trás Senhor E ver os inimigos Como o Senhor Disse para Moisés Diga para o povo Que eles nunca mais Verão esses inimigos Deles que os açoitaram No Egito Vocês nunca mais Verão os seus inimigos E quando eles Atravessaram do outro lado Deus cumpriu a promessa E eles puderam ver Aqueles capatazes Aqueles homens fortes Que chicotearam eles Boiando na água Do mar vermelho Então eles puderam Dançar no Espírito E se alegrar Na presença de Deus Porque Deus Tinha dado vitória a eles Amém Vamos vir à frente Meus amados Vamos vir ter Nosso momento De consagração e oração Não tenho pressa De sair de sua presença Deus os abençoe Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos chegar em sua presença e dizer uma vez mais, Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos a inventar um cântico de adoração a Ele, onde nós encerramos o culto, sabendo que Ele tem nos colocado nosso coração para estarmos aqui nesta noite. Agradecidos a Ele, a Ele por tudo que Ele tem provido, como o Rodrigo. Tem liberdade. Amém. 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 Buscando tua face santa Cumpra as tuas promessas em mim Eu sei que responderás Eu sei que responderás Eu sei que responderás Aleluia! Aleluia! Eu sei que responderás Minha oração Tu prometestes Eu sei que me esconderás Sei que responderás Eu sei que responderás Eu sei que responderás Minha oração Tu prometestes Esconda-me em ti, Senhor Em teu seio eu quero estar Aleluia! Em teu lugar secreto, Senhor Aleluia! É o meu profundo desejo Aleluia! Fundo desejo, Senhor Aleluia! É mais de ti, ó Pai Estou clamando em oração Aleluia! Quando tua face santa Cumpra as tuas promessas em mim Eu sei que responderás Eu sei que responderás Responderás Eu sei que responderás Eu sei que responderás Responderás Minha oração Tu prometestes Aleluia! Tu prometestes Amém-te, Senhor Aleluia! Glórias a Deus! Amém! Graças a Deus! Graças a Deus! Irmãos que estiverem em conexão conosco Irmão Pedrão, Curitiba, Paraná Também Irmão Daniela de Joinville, Santa Catarina Irmão Robson, família Barra Velha, Santa Catarina Irmão Raulino Irmã Amélia Irmã Michele Carolina Guilherme de Joinville Também Irmão Antenor Pereira Ribeirão Preto, São Paulo Irmão Antenor, D. Simu Eu quero agradecer a igreja Que orou pelo meu irmão Márcio No ano passado Que é músico Na nossa igreja Que estava com câncer E hoje está curado Com câncer Conosco Amém! 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 Dessa igreja Que tenha se unido a cada dia Que se passe Unido a cada dia que se passe Shalom a todos Amém! 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 estamos nos ajuntando em torno de uma celebridade ou de um homem, um célebre homem ou um sistema Senhor o Senhor tem arrancado tudo isso de nós o Senhor tem tirado tudo isso e nós podemos apenas olhar para o Senhor o Senhor é a nossa atração sobre a montanha o Senhor é tudo e todos e nós queremos agradecer Senhor, porque estamos nessa condição, então ajuda a nos posicionar Pai coloca nossas mãos sobre as colunas Senhor, posiciona-nos da maneira correta Senhor, para que então quando o Senhor derramar mais e mais do Teu poder, nós possamos estar posicionados Senhor, em condição de realmente saber o que queremos, Senhor tomar-nos em Tuas mãos e cumprir o propósito para o qual o Senhor enviou-nos à terra abençoa Pai, eu Te peço obrigado pela cura do irmão Márcio e também nós queremos colocar diante do Senhor nesta hora, o irmão Alexandre Luque, sobrinho do irmão Antenor Senhor, Senhor, que quadro terrível Senhor, que quadro terrível nesta hora mas o Senhor é o mesmo Senhor o Senhor nunca levantou bandeira branca para Satanás o Senhor o sempre derrotou no campo de batalha ó Senhor o Senhor nunca pediu trégua Pai o Senhor nunca pediu trégua o Senhor nunca levantou bandeira para Satanás o Senhor sempre o derrotou no campo de batalha Que nesta noite mais uma vez nós levantamos nossas mãos Em favor deste irmão que o nosso irmão pede Nós não conhecemos o Alexandre Luque Mas o Senhor conhece E que a tua misericórdia possa visitá-lo nesta noite Pelo poder da palavra que temos falado agora Senhor Como o Senhor visitou o servo do centurião romano E este irmão Alexandre possa ser liberto E possa saber que foi o Senhor Para a glória ser completamente do Senhor Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo E Pai, despede teus filhos agora Leva-os de volta Dá a cada um uma noite tranquila de sono Colocamos diante do Senhor todas as coisas Colocamos diante do Senhor o encontro final de semana Pastor João Pereira A igreja, seus auxiliares As viagens de cada ministro, cada excursão Oh Pai, cada carro que está ali dali Guarda, a junta Que os teus anjos acampam em volta de cada um Pai E dê um bom tempo naquele encontro Os pregadores que irão pregar Possam ser tomados pelo Senhor E abençoados Ser ungidos Para que a igreja seja abençoada Nós todos sejamos abençoados Nós oramos em nome de Jesus Cristo Entregamos tudo e todos ao teu controle Em nome de Jesus Amém Amém Vamos dizer graças a Deus Graças a Deus Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo Abençoe teu irmão Tua irmã Deixamos o santuário na mais perfeita ordem Façam suas orações Deus nos abençoe em nome de Jesus Deus nos abençoe em nome de Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto